Sinal verde para o terceiro Rari do Milho Copa Sul. Em Naviraí, na sede da cooperativa Sumatogrossense, na noite anterior ao dia da competição, parceiros e cooperados já definiam os planos e se preparavam para a prova, que traz além de muita informação, muita emoção. O superintendente da Copa Sul, Gervásio Camitani, e o engenheiro agrônomo da cooperativa, Antônio Flores, o Tuca, falam desta iniciativa de integração com os cooperados. A Copa Sul é uma união de produtores, da qual hoje a gente conta com, graças a Deus, com quase 800 produtores em todas as regiões de Naviraí, Deodapos, Maracajú, e agora também na região de Dourados. Então a gente já está atendendo, como o próprio nome já diz, é uma cooperativa Sumatogrossense. Um dos objetivos do nosso Rari é estar envolvendo familiares, estar envolvendo as novas gerações que estão chegando, como você pode ver, tem crianças querendo participar. A gente procura estar próximo ao período de férias, para que eles possam estar juntos. Nesse dia que é, conhecer a atividade que o pai executa, conhecer a lavoura de milho, estar mais próximo do campo, fazendo com que desperte neles a vontade de dar continuidade ao serviço, que é ser produtor rural. A gente começou há dois anos atrás, em 2011, com a primeira edição, onde a gente teve uma participação de em torno de 22 caminhonetas, competindo, e graças a Deus o pessoal gostou muito, integrou bastante, cumprimos o objetivo, que é a integração entre os cooperados da cooperativa, teve participação das esposas, dos filhos, e foi um sucesso. É um rali de regularidade, então, para que não tenha nenhum acidente, tudo ocorra bem, no final do dia a gente confraternize, e o que pode acontecer é um ou outro tirar o sarro daquele que ficou por último, mas o pessoal gosta muito. É um evento que está sendo consagrado, e a gente espera estar fazendo muitos e muitos anos. No ritmo dessa disputa, Nelson Antonini é um dos produtores que, desde a primeira edição, pisa a fundo nas trilhas do rali. Eu espero que, primeiramente, que ocorra tudo bem, o trajeto, não tenha nenhum acidente, isso que é o mais importante. E, lógico, nesse meio aí, se a gente puder chegar na frente aí, eu acho que vai ser legal. Participa eu e minha esposa, é muito gostoso, a gente passa o dia inteiro aquela integração junto, ela passa o dia inteiro mandando a gente, vai, vem, vira, errou, volta. Então, eu acho que é um dia muito gostoso, é uma integração legal que a gente faz com a família. Tem gente que leva esposa, leva filho, neto, então é muito legal, é um dia maravilhoso. Bem instruídos quanto às regras, conscientes dos procedimentos de segurança, e com o material de prova em mãos, resta aguardar a hora de acelerar. Noite de descanso para os participantes do terceiro Rali do Milho Copaçu, que acontece em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Mas já é hora de acordar. Agora são exatamente seis horas da manhã, e já está tudo pronto para a largada que começa às sete, dividida em duas baterias, com mais de 40 participantes, para uma prova com quase dez horas de duração. Sim, esse terceiro ele vai ser mais competitivo. O número de PCs, eles aumentam para 135. Como recentemente caiu uma chuva, nós tivemos um junho muito chuvoso, a estrada está ruim, tem muita lama, tem muita poça d'água, então esse ano vai ser um pouco mais difícil. Tanto é que todo mundo é de caminhoneta esse ano, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de completar esse rally. Em cada segundo do percurso, não faltaram desafios, muitos buracos, barro e água. A paisagem do campo, já bem conhecida pelo produtor rural, ganhou outras perspectivas, mais velocidade, mais entretenimento. E hoje a gente fez parcerias com outras marcas, com outras empresas, e hoje o evento está, essa proporção que vocês estão vendo, um sucesso total, trazendo sempre inovação, cada marca trazendo seu novo portfólio, tecnologias. Então essa é a ideia mesmo, inovar sempre, trazer coisas diferentes ao agricultor. A gente quer trazer informação para o agricultor, quer trazer novas ideias, novas tecnologias, só que a gente sabe que o produtor não é só o produtor da lavoura, tem o produtor em casa. Então a gente queria integrar a família, trazer a família para o campo. Até porque hoje em dia tem a sucessão familiar. Então a gente também tem que trazer os filhos, para eles entenderem a importância do campo para o negócio da família, assim como a esposa também. E por falar na mulher, não faltaram exemplos da presença feminina. Como a representante de vendas, Andressa, nos disse, elas vieram com a família. A exemplo, a advogada Ana Maura. No controle da caminhonete, ela mostrou que em matéria de direção, elas não ficam devendo em nada para eles. Bom, é a minha primeira vez participando. Eu estou achando muito legal, é muito emocionante. Esse espírito competitivo, embora seja um rali de regularidade, mas tem toda a responsabilidade com lama, com velocidade, com atingir os pontos. Isso é muito legal. Você entra no espírito e aí as coisas acontecem. É bem legal. Nos próximos a gente vai tentar fazer grupos só de mulheres, carros só com mulheres, para a gente se integrar mais nesse rali do milho. No final do dia, depois de percorrer todas as paradas técnicas, postos de controle eletrônicos e de vencer as dificuldades de cada trecho, o anúncio dos vencedores. Foram muitos prêmios entregues, e em especial ao casal Alexandre Palharin e Geise Antonini. O rali, nós pegamos a planilha ontem, demos uma olhada para ver onde tinha a posta, onde tinha o desvio, mas não tem muito o que estudar, porque não tem como fazer o percurso, é de um dia à noite para o outro dia de manhã. É mais mesmo concentração, ir devagar, não precisa correr e passar nos pontos certos. Não é o tanto correr, é passar na hora certa no ponto certo. É mais concentração mesmo. E ir comunicando, falando o tempo que falta, quantos quilômetros que faltam e comunicando os dois. A família é a base de tudo, né? Se a família não for a base de tudo, a agricultura não vai bem também. Então, se dentro de casa vai bem, fora também vai bem. Então, um evento desse, a gente consegue colocar mulher, filhos, outras pessoas aí que estão fora do dia a dia nosso, dentro do dia a dia nosso, olhando milho, olhando palestra, e com isso interagindo mais, e é onde a gente consegue uma diversão boa também. Além de aprender, com diversão. Eu acho muito interessante a iniciativa da Copa Sul. Ela sempre está procurando se interagir mais, os cooperados, fazendo os dias de campo, que só vai os homens. Essa é uma iniciativa também de levar as mulheres juntas, a família junto. A gente acaba vendo coisas de milho, que eu mesma não sabia o que era, uns nomes que a gente não entende, mas vai se interando, vai sabendo. Aí a família está junto mesmo. A Copa Sul está de parabéns pela iniciativa. A Matsuda também agradece a Copa Sul, aos produtores que participaram do terceiro Rally do Milho, e a todos os parceiros. São iniciativas assim, que fazem do nosso agronegócio um sucesso, exemplo de organização, de qualidade, e sempre competitivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL